Vem dançar, vem juntinho, vem dançar, agarradinho, vem bailar, pega a hito e vem bailar, suavecito, assim, pra baixo, abarro, pra baixo, abarro, pra baixo, abarro, açúcar. Pra cima, arriba, pra cima, arriba, pra cima, arriba, açúcar. Que dança é essa, que dança tão boa? Todo mundo quer de Nova Iorque a Lisboa. Que dança é essa, que onda tão boa? Todo mundo vai, vai dançar com a lua. Vem, vem, agarradinho, dança bem juntinho, lelau, lelau, junta a bolacha com o biscoitinho, lelau, lelau. Vem, vem e baila, vem, pega a hito, 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 pega a hito. Vem, vem, vem e baila, pega a hito, pega a hito, pega a hito, pega a hito,ируi König? Rebaixo, abajo, pra baixo, abarro, pra baixo, abarro, açúcar. Pra cima, arriba, pra cima, arriba, açúcar. Música Música Pegao, pegao, pegao Pegao, pegao Pegao, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, pegao, pegao Una maquinaria increíble Ana, George, Giorgito The Producers Electronico, Semba Azúcar Vai, vem agarra e dança bem juntinho Lelau, lelau Junta a bolacha com o biscoitinho Lelau, lelau Vai, vem e baila, vem pegarito Pegao, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, pegao Vem dançar